Eu estou aqui no acampamento do Levante, Levante das comunidades indígenas em defesa das suas terras, em defesa dos seus direitos. Já são mais de 40 povos, já são quase 800 pessoas, nos próximos dias vão chegar mais cerca de mil indígenas de todo o Brasil, que estão vindo para Brasília para defender os seus direitos e tentar impedir o avanço das pautas de retrocesso do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tenta aprovar a toque de caixa, projetos que interferem nos processos de demarcação das terras, da tentativa de liberação da mineração em terras indígenas, e uma série de outros projetos que têm por objetivo permitir a exploração e retirar direito das comunidades indígenas. As comunidades indígenas têm sofrido muito com o governo Bolsonaro, pela perseguição do governo Bolsonaro, pela atuação da FUNAI, pela atuação do Ministério do Meio Ambiente, pela atuação da Damares, mas todos eles representam uma política de extermínio e de genocídio. Talvez, no Brasil, as pessoas ainda não tenham a noção do verdadeiro genocídio que está ocorrendo dentro das aldeias, dentro das reservas. As comunidades indígenas, com certeza, são hoje um dos segmentos mais vulneráveis. Se é verdade que está tendo um genocídio no Brasil, gente, com certeza, esse genocídio é muito maior, junto às comunidades indígenas, expostas a todo tipo de violação, sem qualquer tipo de apoio do governo federal. Cabe a nós, militantes da democracia, dos mais diferentes partidos e segmentos, neste momento, nos somarmos à luta dessas comunidades. Eu tenho, na minha trajetória e no nosso mandato, um histórico e compromisso com essa luta. E é por isso que nós estamos aqui no Levante. E vamos permanecer junto a essas comunidades, trazendo o nosso apoio, a nossa solidariedade, o nosso compromisso. E vou, sempre que possível, manter vocês informados, acompanhando tudo aquilo que está acontecendo. Eu quero que agora vocês conheçam um pouquinho aqui do acampamento, para que vocês possam ter uma noção. E vocês possam ver, gente, vocês possam acompanhar, a força dessas comunidades. Já são 40 povos indígenas de todas as regiões do Brasil que estão aqui na capital federal. E nos próximos dias muitos outros vão chegar. E aqui pretendem permanecer, lutando em defesa das suas terras, da sua história, e fazendo com a resistência um exemplo da conduta que nós precisamos nesse momento para poder impedir essa pauta da destruição, essa pauta do retrocesso do governo Bolsonaro. E aqui pretendem permanecer, e aí, e aí,